O estudante de 14 anos que matou dois estudantes e feriu outros quatro na última sexta-feira em Goiânia foi transferido da Delegacia Estadual de Apuração de Atos Infracionais para um centro de internação para cumprir a decisão de internação provisória. Ele deve ficar internado por 45 dias, prazo que pode ser estendido pela Justiça. Segundo os colegas de classe, o estudante fez os disparos porque sofria bullying. Mas em depoimento na manhã da segunda-feira, o pai do menino disse que desconhece essa questão. A mãe do estudante está internada desde sexta-feira.